A verão Passo atrás e passo em frente Choros, lágrimas e sorrisos e alegria A verão, a descida e a subida em cada vida O encontro, o acreditar e a despedida A verão, entre a pauta e a perditura Uma melodia e um compasso na tua vida E serás tão com o teu cunho A escrever essa canção Quando pões a tua vida na tua mão E do crepúsculo ao abalhecer Há muito tempo, muita vida para viver Entre o passado e o futuro Entre o nascente e o poente E estás tu, para sempre, renascente A verão, a alegria do amor Nascer, viver, sofrer, morrer e deixar dor A verão, sempre música Que será por ti sentida Entre um olá e um adeus na despedida A verão, haverá, muitos domingos de manhã Dia após dia, toda a vida passará E do mundo vai aparecer Terás tanto para aprender Para amar, para sentir e para viver E do crepúsculo ao abalhecer E do crepúsculo ao abalhecer Há muito tempo, muita vida para viver Entre o passado e o futuro Entre o nascente e o poente E estás tu, para sempre, renascente Nascerás, na alma de quem pensa em ti Renascerás, dentro de ti, só para ti E até a eternidade E até a eternidade No que deixas E que nós Para sempre Renascente Tu serás Renascente Renascente